Música Ô John, você já jogou uma hoje? Pô, deixa os caras que não jogou ainda, mano Vai revezando aí, ó Aí, ó, já entrou o Rikyoshi aí Que eu não joguei com ele ainda Puxa, hein? Já pronto aí Aham, gravei, gravei ela também Daqui a pouco o pai O pai vai colar aqui, mano O que você vai falar com o pai Quando ele colar aqui? Me dá cash Duvido você falar com o pai Que o bigodão dele é de viado Duvido, mano Quero ver Carroceira Eu falo Quero não Quero ver quem que tem cor É o pai, né? Esse bigodo seu é mó de viado Você não me engana, não Bele Quero ver Ai, mano, falando isso aí O Itália é mó bonitão, né, velho? Iiii Ô, louco Também acho De pinta no... Eu olhei exatamente Tá doido Cabeira, segue aí Vamos aqui contra a audácia Vamos lá, galerinha Vamos, vamos Ó, quero ver se você é pazão, Meme, Rodolfo Quero ver se falou que você é Lalau Quero ver se é Lalau Tem que matar Pegar e matar no peito, hein? Crisona bolada Tô ferrado Vambora Marcando dois aqui Foda, mas Eu não ganho cash Se eu ganhasse cash Eu distribuía pra vocês aí, velho Acho que é Nossa, errei Não se esquece Que você ganha da parceria Manda pra minha conta É Eles não põem nem na minha Ô, louco Esse William aí É Lalau, hein? Aí sim, William Aí sim, William Lalauzão Eu acho que o... Que o... Eu acho que... Como é que fala? Eu acho que o William não tá de score, não Deixa eu ver Vê Tem que falar pra ele entrar Tem que ensinar ele entrar aí Tá não Eu vou falar pra ele aqui Fala aqui Ah, tem fuzil no bombe Aqui em cima Isso, não é? Dois ali, mano Na bomba Bomba plantada Ô, nossa Fantasia deus Eu flechei ele, mano Eu sou o bombe aí Pessoal mesmo lá, Itália Pessoal mesmo Tá em direitola Tinha a costa Tá aqui No meu corpo aqui Ah, errei Tá no fundo aqui O que é? O Pussy? Ah, não sei, mano Também não Tá, tá Ele tá Tá, tá sim Aí vocês falam aí, pessoal Quem não tiver Discord Vocês vão falando pra eles logarem Que o pessoal registra Tem uns moderadores aí Só que eles registram que é GG Gente, gente, tem que falar sobre isso aí Eu não sei Vocês só dão um bagulho pra Discord Só pra quem já é um chat Como assim? Que bagulho? Tem que entrar na sala, tá ligado? Ué, esse... Ai, cara Vocês tem uns registros aí, né? O registro desse registro Dá pra você entrar nas salas aí Tudo aí, ó Nas salas do... Só dá pra entrar na sala da Academy E a minha lá de cima, né? Não sei É, era na da Fantasy Boa Ó, esses caras aí Tá na amarelo, tá na amarelo Tão ganhando Tamo Tá um a um, né? Os caras vão ganhar aqui Que os caras vão lá, ó Ah, vão ver, mano Vão ver Depois eu vejo aí Quem tiver logando mais aí Não dá oficial aqui, né? Mas o clã aqui é mais na... Mais na forfona mesmo, galera Só pra dar uma divertida e tal Joelho É, não vai dar pra eu Levar a sério assim De querer crescer e tal Não, só pra... Igual a Academy É, né? Tipo, entendeu Igual a Fantasy Death Procurando por Jesus Oi, Pynice Device Ah, nossa A gente conversa, pô Só que... Ele não joga mais, né? A gente conversa ainda Pelo WhatsApp Ah, o Device parou de jogar Tem muito tempo Mas ele tá nos grupos Do WhatsApp A gente conversa pra caramba O cara tá embaixo aí, ó Plantando Boa Ó Tacou lá lá O cara É Tem o Maninho Eu sou o Maninho Descendo os locais de instalação Da volta Até o Maninho Nada, seu Maninho É chato pra caralho, véi Se fosse o Maninho Tá me enchendo o saco, véi Você tá lá lá Acho que é um, pessoal É um Ah, mano Musquei Planta Bomba plantada Sobe, sobe Ligação Ah, mano Pergando o fuso toda hora, véi Ligação Fuso Na esquerda aí tem Perdemos a rodada O inimigo eliminou Nossa equipe Dá um pezinho aqui, Will Ah, ele não tá Dá um pezinho Alguém aí Pode ser, pode ser Errou muito tiro Nessa vez Ah, você tá adiante Sniper aí, ô Rodolfo Olha Olha Tem que trocar o colete Relaxa Ai, cara Dá um colete Dá um colete aqui antes Dá um colete aqui antes Aqui, ó Tô do seu lado Aqui, ó Aqui, ó Corte o cocaí Valeu Você quer que eu trapasse o pulse, é? Tá na 1, tá na 1 É... Base nossa Base nossa Vou pra direita No glitch do meio Glitch do meio Vai, rapaziada Aê, pai, nice E aí, galerinha Que que era o mano Que ia trocar uma ideia comigo Italiano Ah, vamos ver Agora eu quero ver Soltar a voz aí Vamos ver Dizê-lhe que é Dizê-lhe que ele é pá Ele falou que é pá, Parnesco É pá mesmo? Quem que é? Quem que é? Eu, eu, eu É o Rodolfo? É Ele falou que ele é o pazão Igual você, Parnesco É, meia Rodolfo É, Strafe e Lalau Ele falou Cadê? O Rodolfo saiu, é? Bomba de querida Cadê? Foi, foi trocar o colete Tem, tem, em cima Tem fundo, fundo, fundo Médico Pô, o Murilo meteu o louco Me moveu, pai Olha o Maninha aí Olha o Maninha Maninha Kid, rapaziada Olha o Kid aí Você tá fazendo o teste aí, rapaziada? Tama aqui no CFzinho aqui, ó Dona do Arroca aqui, ó Elas, tamo aqui, ó Divisão Ah, eu tô vendo aqui Tem uns caras aqui que é Clicudo Um tal de Mr. Pussy aí, Parnesco Tá mutado É, Mr. Pussy O cara é manja, né? O cara é manja O cara é poucas O cara é pouca Aí, ô Rodolfo Você é de poucas ideias? Igual o Parnesco? É Hein? Ah, mano Não Caraca, tem que desenrolar Eu vou falar na moral aqui Solta a voz Boata aí que esse bigodinho do Parnesco é de viado Vixi, e aí, ó Aí, Parnesco É nada, rapaziada Esses caras falarem, ó Esses boatas aí Pergunta pra você Ser viado aí Eu não sei o que tá acontecendo É o que? Olha o Big, chegou demais Anota, tem mais um Não cheguei não, tô lá ainda Tá na liga Ô Big, os caras falaram Que você tava fumando Pode plantar, pode plantar o Rodolfo Ah, tem médico e... Bomba plantada Ó Tem mais um? O cara é tapado Entra com o Big, dá um salto com a rapaziada O médico, ó, vai entrar na ligação Salve aí, rapaziada Boa sorte aí pra vocês aí Não faz falar nada não, Ju É nóis Esse eu não ligo Aí, Parnesco O cara aí que gosta de ser pra caralho Mas agora não tá desenrolando a voz, hein? Cara, deixa o mano Tá em show de ser nervoso Tá nervoso, cara Eu não morro não, parça Só morro perfeito A bomba foi desarmada E aí, João? Dá pra ir Dá pra ir O Big viu o gnomo, mano Tá metendo, ó, louco, tio Ele viu o duende Ou não Mano, que bagulho é isso Tá nervoso aqui por cima Foi mal Eu quero entrar nesse CF de recrutamento aí também Uma continha aí, Parnesco Eu tenho a single shot lá, parça Mas tem que upar, caralho Você vê que ela tá É, vai restar ali Pode, pode smoke mariar, né? Ah, velho Tem clã que deixa Tem clã que não deixa Puts, cola uma continha pra nós Você tem várias contas aí, tá vendo? Ah, vai ser, Linsco Eu tinha uma conta que o mano me deu Pelo Facebook de AX, velho Vou arrumar, arrumar uma pra você Deixa eu ver Eu tenho uma de AX aqui Deixa eu ver se eu acho ela Tá até uma Opa Ih, olha, rapaz Vai brincando Lenga, lenga Lenga, 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 lenga Vou na dois Guita arrumar Pelo corredor ali Não, porra, não É, aí é pela ação, né, velho Senão os caras começam a me xingar, velho Meu irmão acha que ele tá nesse que bom, velho Meu irmão tá nesse que bom, velho Ele fez o ataque Em cima, em cima, em cima Ligação Em cima Dá pra ressar aqui, Willian Tem médico na liga Dá pra ressar aqui Tinha em cima, Slip Quero saber quem que é o monstro Ô, cê tá me escutando esse? Não, eu não tô escutando cê, não Ah, não Ah, não, é porque meu microfone tinha bugado, mano Ah, entendi O microfone tinha bugado Por isso que eu não tô entendendo, entendeu? Ah, não Quem tá na call aí? Olha onde que a boba tá, velho Na moral Ai, cara É bom, boa Boa Aí, Rodolfo Bora, porça Vamos solcar a bala nos caras, mano É, vamos partir pro Lalau, mano É, dá Lalau Não, mano Eu acho que eu já vou dormir, mano Relaxa, relaxa Ó, tem no L Granada cê do L lá, mano Sem Zul Sem Zul Mas relaxa, mano O que acontece? Pode jogar solto aí Tem que ficar solto igual o Pynace, mano Jogar solto igual o Pynace Vou dar Lalau Deixa eu ver o Streep do Pynace Me mostra aí Deixa eu ver se você manja mesmo o Streep Aqui, aqui, ali, ali, aqui Vamos ver, vamos ver Pera aí, pera aí Deixa eu ver Cada hora um Vai, finge que eu tô aqui, ó Pera aí, pera aí Eu tô aqui, Streep aí, ó Vai, tô cravadão aqui Vamos ver O Streep do Pynace Ó, moleque manja Deixa eu ver Aí, ó Aí, ó Esse, né Do Pynace é assim, ó Do Pynace é igual o do Rico's aí Tá fazendo É, mano Tá ligado, né? Tá ligado Tem que treinar, né, rapaziada Tem que treinar os Strafe Ah, ele tá ligado, né, parça Tá ligado O Pynace pra aperfeiçoar o Strafe dele É muito treino, pô O cara treinou Não é não o Pynace Eu mandei o tecladão pra ele lá Um UMS Pra dar aquela Pra dar aquela melhorada no Strafe É, 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 é Mano, tá mandando um vídeo Do Strafe do Pynace Aquela vez lá, mano Eu fiquei um ano treinando É, mano Não é qualquer um, velho É muito prático Aí, mano Eu achei Eu achei uma conta aqui, parça É, eu tenho uma conta De duas vezes com uma X Que esse cara me deu Caralho Não presta Não presta aí Não posso, presta Tá deu, tá dado, entendeu? Opa Eu já aberto Play Royale Tá deu, tá dado Quem deu é viado, entendeu? Olha Eita, porra Quarta errada Metiu, louco Tô rushando sem dó Aí, ó Assim que não gosta, mano Mete a vara Aí, rebenta, velho Deixa o painar esse bina amarelo Se eu ouvi isso daí Se eu ouvi isso Nos cara, tio Nos cara Se eu ouvi isso daí Diga o painar, né, tio Tá na onde? O cara sempre fica falando Mete a vara Ih, que falou isso? Deixa quieto Deixa quieto Ah, mano Quem falou isso? É isso, é de nada, tio Volte a F10, parça É nos cara, tio É, no time inimigo É isso, mano É, mano Caralho, Tony Dá-me se azar, já É, no time inimigo, caralho Sim Ai, ai Só as horas da noite Moleque Lalao Eu vou pegar a... Deixa lá, galera Tempo aí, ó Caralho, tá errado essa porra E o cara meteu louco, hein, Parnassi Foi que te deu a conta e não deu nada Não, ele deu Eu já joguei nela Mas agora não entra Eu vou entrar no e-mail aqui, parça O Parnassi tá metendo louco, hein, tio Não, eu vou entrar aqui, parça O Parnassi só sabe fazer isso É, Parnassi Ele só sabe fazer isso Eu vou mudar a senha aqui, parça Ah lá, vai, vai Que vai roubar a conta do cara E aí, Parnassi Não, o cara me deu a conta, parça O cara me deu a conta Me deu o e-mail Deu certinho Aí tu vai louquebar a conta do cara Ah, o cara meteu louco Tá ligado, é mesmo Ó o William fazendo highlight, ó Ó, quem quer ver trickshot do pai Aí, caralho Vai, vai, ó Vamos ver o trick do Italian, vai Ui, também Tá no sanduíche O Singo Singo, Singo Olha lá, tio Acho que o cara mudou o H5 Ô, louco E aí, Nice O cara te roubou do... O cara te deu a conta E te roubou Eu não sei se eu mudei a... Ixi, qual que é essa fita aí? Eu não sei se eu mudei, viada Tá, vamos ficar todo mundo na base Ajuda aí, caralho Os caras puxaram em mim Aí, já era Opa Nossa, mano, tá na base Eu não sei se eu mudei É Não dá Oi, Itália Oi Tu ainda vai jogar? Quem? Entendi, você falou? Tu ainda vai jogar nessa tua conta aí Que tu tá? Ah, hoje não Eu vou sair depois do CF aqui Por que que tá pegando aí? É, nós jogar um... O Bentley Royale Eu acho que já era Calma, eu acho que tá fazendo o escape do Fy Nice ali, Itália Tu viu ali, mano? Nô Caralho, você viu o tanto que meu boneco voou, velho? Rapaz Nota... Ó Ó o louco vindo Ó o bicho vindo, moleque Ei, tá onde? Acho que tá no bome Só as costas, só as costas Só as costas Rodada corrida Hum, foi quase Foi quase Manhã? Manhã não sei, velho Não sei, galera Se eu vlogar aqui não tem hora não, mano Pega poucas ideia É, poucas, né? Fala aí Dois São dois, isso aí, ó Tá na nakao Vai dar ninguém que vai estudar pra... Mas é, tio, o segundo tem uma prova, mano Ah, só vai ficar de férias terça-feira, né? Terça-feira, é Ó Planta Opa Aê, porça E aí, G Aí sim, galera Ó, mano, eu vou sair aqui Valeu, mano Tamo junto Falou E misturado Vai surter, Itália Quem vai? Ah, isso tem que tirar a dedanha aí, ui Diz aí, eu tô aí Cadê? Fight Foi o seguinte, hein Manhã, quando eu vlogar aí Eu vejo um humilhante aqui Eu chamo ele pra jogar Pra ser mais justo aí Quando eu ver alguém quietinho aí Eu chamo lá Beleza, eu tô aí Tá doido? Caralho Amanhã, não Vai chegar amanhã Os caras vão mudar o microfone Vou falar a hora não Vou falar a hora não Ser super Eu todo, mano Beleza Você é uma caixa de surpresas, né? Vai ter nego maroto